Alô, Estácio de Sá! Minha paixão! Vem, vem, vem comigo, gente! Vem, estácio! Quem é estácio aí? Levante a mão! Vem pra ver ninguém, enche o chão de devoção! Quem é estácio aí? Levante a mão! Vem pra ver ninguém, enche o chão de devoção! E o Estado, o Estado é minha escola, verde e branco, meu pavilhão, pavilhão! A força que vem desse mango, na dança e no canto, no meu coração, coração! O negro na vida não cala, na chama na alma, tu é da cor da razão! Pro samba, a magia tem dica, é forte na briga, meu bem alião! Toda a corte! Toda a corte estadiana! Mãe serrana, vem nos proteger, alegria! Num copa de preta, velha, de guia, de festa, terra do queijo! E como tem? Embala eu! Embala, vovó! Embala eu! Embala, 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 eu! Embala, vovó! Embala eu! Embala! Quem é, tá de canão, que medo? Isso aí! Isso aí! Sem medo nenhum, defesa, bebe a feira, feira! Vamos, minha espada, querida! Alô, Miela da Bahia! Você é! Quem é, está caído? Alô, que é minha vantadeira! Vem pra mim, enche o chão de devoção! Quem é, está? Quem é, está caído? Levante a mão! Levante! Me pra mim, enche o chão de devoção! Estáço é minha escola! Vermelho e branco, meu pavilhão! Alô, meu presidente! Edson Marini! Força, meu camarada! Coração, 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 o negro da vida não gala, tem chama na alma! Como tem? Tu és a cor da razão! No flama, na via, tem tinta, é forte, na rica, você tem alião! E toda cor da africana, mãe moderana, vem nos proteger! Arirê! No fogar de preta, velha, em dia de festa, tem batuque de arirê! Embala eu, embala vovó, embala eu, embala, embala eu! Embala, vovó, embala eu, embala, quem é da gira, não se dê a luz! Tem que ser revo, vem da serra, não se dê a luz! Jogo traz felicidade, o povo do sábado, o mundo a ser! Quem é está caído, levante a mão! Levante! Me pra mim, enche o chão de devoção! Quem é está caído, levante a mão! Levante! Me pra mim, enche o chão de devoção! Está caído é minha paixão!